Tudo que eu desenhar aqui no Minecraft eu ganho? Eu acabei de fazer essa maçã dourada e ela já veio na minha mão! Nossa, que da hora! Só que tem um problema, hoje iremos fazer modos proibidos. Então bora pro vídeo que o vídeo tá muito da hora, é nóis! Bom galera, tá todo mundo reunido aqui hoje e vocês já sabem o que vai acontecer, né? Tudo que a gente construir, iremos ganhar aqui numa... 1, 2, pague 5, feira do... Paraguai... Caralho, não tem nada no baú! Quer comprar umas cabeças aí? Meu Deus, tá bem, enfim... Cadê o Tauan? Mano, ele sumiu! Doutor Nefario, cadê os minions? Ah não! Doutor Nefario, cadê os minions? Doutor Nefario! Enfim, vamos lá tirar o time, quem quer ir primeiro? Pode ir primeiro, quem quiser ir primeiro aí... Aí tu vai, Rinos! Rinos? Vermelho, vai lá, Tauan! Rosa! Vai e volta, vai e volta, sua vez! Beleza, bora ver! Qual? Uh, vermelho! Vermelho? Quem é vermelho? É o Rinos! O Rinos já foi? Já? Já, vamos! Hã? Oxe! E aí, o Rinos foi o primeiro? Aham! Cara, eu não entendi nada! Então eu e o Tauan? É, eu que sou o Cru! Não! Eu sou o Cru! Mais respeito, por favor! Demorou, Tauan! Vamos dividir caos e bom! Lembrando, tá galera? Oito minutos pra construir, beleza? Beleza! Vambora! Bom, Tauan, essa daqui é uma Adol com modos proibidos e eu já tenho uma ideia do que fazer. Que tal a gente fazer um Nika Extinto Superior Baryon? Não, pode ser, pode ser, pode ser. Eu acho que vai ser difícil a gente fazer aqui. Não, não, eu faço o formato da Gomo e você faz as caudas do Baryon e depois eu já emendo a cabeça do Extinto Superior, pode ser? Pode ser! Ó, no já você conta o cronômetro, pode ser? 3, 2, 1, já! Beleza, eu já vou pegar aqui, contando o cronômetro, beleza, cronômetro aí na tela. Laranja! Tá, eu já vou pegar aqui, vamos fazer 1, 2, 3, isso, com 3 dá? Tá, eu acho que dá. 1, 2, aí vem 1, 2, cara que eu não lembro como faz a Gomo, tá ligado? Mas faz muito tempo que eu não faço daqui, 1, 2, já vou puxando aqui o negócio. Pode puxar, pode puxar os caudas já, 1, 2, aí vem aqui, 1, 1, 2, 3, tá, acho que tá pegando o formato de uma fruta, galera, aí vem 1, 2, 3, é, tá pegando, tá pegando o formato de uma fruta, vai, aí vem aqui, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, bom, eu acho que pegou o formato de uma fruta sim, mano, 1, 2, 3, 4, 5, nossa! O que é, mano? O sabinho do barinhão! Ai, caramba, vai, 1, 2, 3, tá, pegou, pegou legal o formato de uma fruta, velho, tá, eu acho que é bom fazer por dentro já? Não, vamos fazer por fora, 1, 2, 3, beleza? Eu tenho 5 caudas, mano. Vai ser melhor, 1, 2, 3, pode ser bem melhor puxar, é, melhor puxar por dentro já, mano, senão vai ficar uma fruta muito... 1, 2, 3... Não, vai ficar uma fruta muito grande, mano, eu já vou, eu já vou puxar aqui, cara, mano, mas agora eu fico pensando, o que será que os meninos estão fazendo, velho? Mano, não duvido nada, mano, já, jeito que o rinozé eu acho que vai fazer o azul babão. Azul babão? Tem nessa lado um azul babão? Tem, mano. Caraca, eu nem sabia que tinha um azul babão, velho. Cara, eu acho que o formato aqui da fruta já fez, hein? Ah, quando eu vou, cara, ó, você tem que fazer direitinho, chocar com o venenoso. Ih, mano, será, é quanto tempo será? Não sei. Ah, é 10 minutos, se não me engano. Ah, então é GG, velho. Tipo, é a goma normal e saindo, tipo, um fogo. Unico, né? Não, 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 sim, mas é, depois é, depois a gente faz... Beleza. Quanto tempo passou aí, Tó? 2 minutos. 2 minutos? Cara, vai dar muito tempo. Vai dar muito tempo da gente fazer tudo o que a gente quiser, Toreado. Beleza. Ah, o cabo é amarelo mesmo, amarelo mesmo. É, o cabo é amarelo? Aham. Bom, é que eu nem peguei a goma, mas os negócios do fogo eu faço por cima, Toreado? Cara, eu não faço ideia de como eu vou fazer. Depois eu vou ter que pegar a goma na mão. Já fiz. Já fiz. Deixa eu ver. Meu Deus. Ah, GG, mano. Nossa, ficou parecendo uma maçã, né, velho? Aham. Ó, eu vou ter que usar esse pó aqui assim agora pra fazer uns detalhes, que eu acho que a goma tem uns detalhes assim, não tem, ó? Deixa eu ver. É, a goma tem uns detalhes assim. Agora eu acabei já, eu acho. Peraí que eu mandei o meu, mano, que deu o seu. Cadê? Meu Deus. Mano, vai tentando. Vai dar fé. Nunca fui builder. Beleza. Se der pra entender, bom. Cara, ficou legal esse detalhe da goma, não ficou? É, ficou. Sei lá, não curtiu muito. Mas por que a gente não faz, tipo, como é este superior? Por que a gente não pega, tipo, uns vidros e bota, tipo, uma aura? Pode ser, você consegue fazendo isso? Aham. Tá. Deixa eu ver aqui agora. Já passou três minutos. Três minutos? Mano, dá muito tempo, velho. Vai ficar legal. Vamos colocar... Vamos colocar lã. Lã vai parecer mais fogo do que tudo. Aí a gente faz assim, ó. Se liga. Na um, dois. Aí a gente vem, tipo assim, um, dois, três. Meio que o fogo saindo. É puxar um assim. E assim. Vem, tipo... Caraca, mano. O que é o Crazy Builder, velho? Nove skin desbloqueada. Se liga. Bob construtou. Porra. Coloca a Bob nisso aqui, hein. Ó, deixa eu ver aqui. Ver se tô fazendo certo. Ai. Se liga. Ah, ficou legal esse fogo, cara. Ficou legal, ficou legal. Ficou legal esse fogo. Beleza. Cara, não ficou tão legal quanto eu imaginei, mas ficou legal. Cabelo do extinto. Nossa, eu só não manjo fazer nada de cabelo. Você acredita? Beleza. GG. Nossa, eu fico imaginando como tá as construções dos maninhos, velho. Meu Deus do céu. Tá, vamos ver. Já tá vendo a Aurea. A Aurea já tá sonhando, né, mano? Ai, eu vou ter que pegar o extinto só pra ver como é o cabelo. Caraca. Extinto. Nossa. Meu Deus. Será que fica... Ui, aqui? Não sei, mano. Caraca, cadê o extinto superior aqui? Queria pegar só o extinto na mão. Eu não vou conseguir pegar só o extinto. Nossa, tem a verdade. Tem muito moda aqui, mano. Eu não sabia que eu tava com tanto moda assim na minha Jedi, não, velho. Porque eu tava controversando. Aqui. Tá. Nossa, mas o cabelo do Goku aqui vai ser um... Tanto que complicado de se fazer, mano. Mas eu vou tentar fazer. Mano, se ficar ruim, galera, me perdoem. Mas eu nunca fui bom em fazer cabelo. Ah, mano. Aqui. Nossa, mas eu tô tentando. É. Tá saindo. Tá saindo, né? Tá quase. Esse cabelo que eu tô fazendo aqui. Meu. Tá feio. O nosso tá mais ou menos imaginando o deles. Ai. Mano, mas eu acho que vai ficar melhor do que o deles. Eu tenho certeza. Tá saindo, né? Tá saindo, né? Tá saindo, né? Tá saindo, né? Tá saindo. Tá saindo, né? Tá saindo. Tá saindo, né? Eu acho que ficou legal. Não ficou tão zoado. Eu achei que ficaria pior. Nossa. Ah, ficou legal. Esse carro tá em cima. Falta quanto tempo? Ah, deixa eu ver. Já passaram uns sete minutos. Sete? Ah, um minuto pra gente esperar esses bocôs agora. Caraca. Eu achei que não tava pior. Eu dá pra atender. Calma aí. Eu vou pegar vidro. Aí se liga no que eu vou fazer agora. Aproveitar que eu tô com um tempinho sobrando. E faz assim, ó. 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 Detalhista, mano. Ah, aproveitar que tá com um tempinho sobrando. Pronto. Aí, ó. Não. Ó. Ficou maneiro. Ficou maneiro. Ficou legal, né? Aham. Só vou completar agora só com o vidro branco mesmo. Eu te ajudo. Falta quanto tempo? Ah, são... Sete minutos e meio. Tá. Trinta segundos. É GG. GG. Ah, GG. Quando der o tempo, você me avisa. Aham. Quando der o tempo aí, GG, mano. Caraca. Pô, ficou da hora. Ficou muito da hora. Não, não. Ficou legal, ficou legal, mano. E aí, galera? Vocês dariam qual nota pra esse daqui, velho? Gostei. Gostei. Eu achei que ficaria pior, mano. Pô, da minha... Deixa eu ver os rabos. Não julga, mano. Não, não. Ficou legal, ficou legal. Ficou bacana. Ficou... Bem, 10. Deu o tempo aí? Deu. Deu. Já era. Agora vamos lá juntar cálculos doidos, né, mano? Meu Deus. Meu Deus. Eu já tô vendo algo muito bizarro. Ai, meu Deus. O que que aconteceu aqui, mano? O que que aconteceu aqui? Bom, isso daqui é o quê? Um Saitama? É o Saitama em chito superior. Certo. Isso. Nossa. Isso aqui é a maçã encantada. Nossa. E o que que é isso aqui? Nossa. Isso aí, mano. É o Chukaku venenoso. Meu Deus. Bom, bom, bom. Posso dar minhas notas? Pode. Saitama em chito superior. Ficou legal. Sete. Ficou legal. Valeu. Ficou legal. Essa maçã ficou muito ruim. Muito ruim mesmo. Nossa, dois pontos. Nossa senhora. Isso aqui é um. Não dá nem pra saber o que é. Não dá nem pra saber o que é. Por mim, vocês acumularam dez pontos. Por mim. Agora vamos lá. Tá bom. Sua vez. Ó, mano. Saitama, dois. Saitama, dois. Pode. Maçã. Dois. Maçã, quatro. Certo. Que? Não, eu sou detalhista, né, mano? Tá igual o Iker. Não sei o que é isso, mas vou dar 0,5. Tá igual, cara. Vocês não viram o Iker. Ao total, os caras acumulou 16 pontos e meio. Agora vamos pra nossas construções e vamos ver se a gente já consegue acumular mais. Aí, velho, velho. Ó, esse daqui é o nosso. A gente fez junto, tá? Esse daqui é o Iker Extinto Superior Barion. Ficou muito melhor do que eu imaginei do que ia ficar. Exatamente, aqui, botou uns detalhes aqui atrás. Um trabalho periguiçoso, aqui dá pra reparar, né? É pixel art, né, mano? Pixel art não tem detalhe atrás. Eu sou detalhista. Aí, crazy, posso dar nota? Aham. Vamos ver. Ó, ficou mó bonitinho, mano, de frente. Olha isso, velho. Não, ficou muito bonitinho, mano. Não tem nem como falar aqui, não, velho. É, olha só. Como sou detalhista. Zero? Não, não, você tá zoando, Rino. Ô, Rino, você tá zoando, né, mano? Zero? Não, peraí, eu tô vendo aqui. Ó, Rizaracosca. Você veio aqui, botou um detalhe aqui atrás, tava preguiçoso, não você acha, não? Não, é preguiçoso, não deu tempo. O nosso tá muito mais detalhado do que o seu, do que tudo. O seu, você fez um cocô no chão, parece tudo menos um modo. Você não virou ícone, você não virou ícone. Parece um abacate. Aqui, ó, minha verdadeira nota é essa. Nove e meio, beleza. Minha nota, olha só. Ó, como eu achei que tava meio preguiçoso, eu vou dar um tipo assim. Vai, isso aqui tá bom. Ah, ganhou. Quanto? 9,3. 9,3. 9,3? Nós ganhamos pontos, pelo menos aqui. Mas será que agora, no PVP, quando ganharmos os modos, iremos ganhar também? Bom, não sei. Mas se liga nesse passe de mágica. Ô, Valt, mostra aí o ícone, por favor. Mano, olha esse ícone aqui. Aí na tela tá passando o desenho do Valt, e agora tá aí o ícone. Bom. Tá igualzinho. Ai, coloquei o meu modo. Mano, não falo nada, falo nada. Coloquei o meu modo. Pega o Gru, pega o Gru. E aí, todo mundo pronto? Eu tô pronto. 1, 2, 3, valendo. Eu vou no rindo, eu vou no rindo. Pode ir, pode ir. Valt vem no mim. Cadê, cadê, cadê. Valt vem em mim. Derrotou. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, o cara é um homem de um soco só mesmo. Tô rindo. Não. A gente também, mano. O cara é tão forte, mandando a própria dupla. Ele morreu que nem cocô pra mim, mano. Não, não, mas quer que eu manda real? Vocês mandaram muito, galera. Não, não, vocês mandaram muito. Não, de verdade. Ficou legal. Não, vocês mandaram bem zaço, mano. De verdade, eu gostei. Cara, é muito divertido fazer esse tipo de vídeo. E... Legal esse juts aqui que eu acabei de tomar do Valtcraft. Achei um jutsu supostamente interessante, eu diria. Mas, bom. É. Vocês comentem aí quem foi o melhor desenho. E aí E aí E aí E aí Tchau.